O que você está fazendo? Lendo um livro. Lendo um livro? Minha mãe. Oi? Aqui é azul. Tem o livro rosa e o livro azul? Sim. E é legal o livro? Sim? Para mim, meu livro. O seu livro, né? Ei! Nossa, que livro lindo. Olha, mãe, aqui é as princesas. As princesas? Olha, mãe. Eita. Olha, sabe quem deu esse livro para você? Atira ou se? Sim. É assim, mãe. É? Nossa, Carol. E você está gostando de ler o livro? Sim, mãe. Mãe, olha, mãe azul. Aqui deu dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco? Tudo isso de livro? Ah, e o meu irmão, mãe. Ah, e de quem que é esse livro? Das? Ah. Princesas. Princesas. Eu olhei esse livro, mãe. Das princesas. Eu olhei esse livro, mãe. Você é uma princesa? Sim. Ah, não acredito que você é uma princesa. Olha aqui, você é uma princesa linda, né? Eu sou, sou... Mãe, se você é linda, eu sou essa. Eu sou uma princesa também? E você é uma princesa? Eu sou... Eu sou... É, essa é a branca de neve. Neve. Essa aqui é a Cinderela. Ah. E essa aqui, a Bela. Essa é a Bela. A Bela. A Bela da Bela e a Fera. Mãe, não. Você é... Eu sou a Bela? Sim. E você? Você é a Cinderela. Eu sou a Bela? É, você é linda, igual a Cinderela. E loira, igual a Cinderela. Eu sou a Bela. Ah, você é a Bela? Sim. Que linda, amor. Mãe. Hã? Tá. Você vai contar a história pra mim? Mãe. Hã? É que eu tenho a Bela. Você tem a Bela? Que linda. Mãe, eu tenho esse, mãe. É a Bela. Tá bom. Ó, mãe. Eu tenho esse, mãe. Hã? Eu tenho esse, mãe. É, filha. É lindo o seu livro, né? Eu tenho esse. Olha aqui. Vamos ver. Vê. Olha quantas historinhas. Aqui é a Cinderela, ó. Aqui é a história da Cinderela. Aqui é da Princesa e o Sapo. É, mãe. Tá. Tá?